Saiba, todo mundo foi neném Einstein, Freud e Platão também Hitler, Bush e Saddam Hussein Quem tem grana e quem não tem Saiba, todo mundo teve infância Maomé já foi criança Arquimedes, Buda, Galileu E também você e eu Saiba, todo mundo teve medo Mesmo que seja segredo Nietzsche e Simone de Beauvoir Fernandinho Peramar Saiba, todo mundo vai morrer Presidente, general ou rei Anglo-saxão ou muçulmano Todo e qualquer ser humano Saiba, todo mundo teve pai Quem já foi e quem ainda vai Laute, Zé, Moisés, Ramsés, Pelé Gandhi, Mike, Tyson, Salomé Saiba, todo mundo teve mãe Índios, africanos e alemães Nero, Che Guevara, Pinochet E também eu e você E também eu e você E também eu e você Amém